Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch. Dessa vez, começamos na cozinha para poder apoiar o trabalho da nossa mãe. Mas, no último episódio, nós conquistamos para o nosso lado Gilgaros, o último Yo-Kai lendário. Mas, não pensem que acabou por aí. Nós ainda temos dois outros Yo-Kais lendários para conquistar, mas a S.S.T.E.L.S. Yo-Kais lendários vai dar uma pequena pausa para entrarmos em um mini-arco aqui nesta série. Que vai nos garantir Yo-Kais muito, muito legais. Se vocês viram a descrição, o título, na verdade, ou a thumbnail desse vídeo, vocês devem saber de quem eu estou falando. Se não souberem, eu explico para vocês. Em um evento em San Diego, a Hasbro, a distribuidora oficial de Yo-Kai Watch, de produtos de Yo-Kai Watch aqui na América, liberou acesso a medalhas muito, muito especiais de acesso limitado para quem estava naquele evento. Mas, é claro que a internet não deixou escapar e agora todos têm acesso àquelas medalhas e aos QR Codes que vêm com elas. Então, se vocês ainda não sabem do que eu estou falando, eu estou falando dos Gemnions. Eu acabei de inventar esse nome, sim! Mas, é a versão dos D-Bunnions em estilo de pedras ou de gemas, ou como queira chamar. Nós vamos conseguir vários D-Bunnions para o nosso lado, mais precisamente cinco deles que foram completamente refeitos em Easy Design. E, minha nossa, eles são muito legais. Eles não são os Yo-Kais mais fortes de todos, mas, acredite quando eu digo, é muito legal ter eles. Pelo menos, só pelo fato de ter. Para consegui-los, você vai precisar de uma moeda especial que você consegue, de um jeito que eu vou explicar em um vídeo futuro. Safari Coin, essa é a moeda que vai nos dar acesso ao Safar-Nyan-Nyan-Saf-Saf-Saf-Nyan. Esse é o nome. Eu acabei de me lembrar. Que é o D-Bunnion de Safira. E, ao usá-la no Cracker-Kai, nós iremos ganhar o Safar-Bell. Nós podemos ganhar outras coisas também antes de ganhar o Safar-Bell. Podemos ganhar uma coisa e o Safar-Bell, mas é 100% de certeza que iremos conseguir esse sino que nos dá acesso a uma coisa muito interessante. E é para lá que nós vamos agora. Vocês devem se lembrar que em Downtown Springdale, eu acho... É, em Downtown Springdale, tem um tanque de peixes. Mas, na verdade, lá tem cisneis, eu acho, tubarões, eu não sei. Ahn... Fica... Aqui... É, aqui mesmo. Eu vou ter que ir andando até lá, porque eu não tenho um Warp mais perto, eu acho. Mas... Lá tem um tanque. E, se você me der licença, senhor, eu só estou saindo aqui do banheiro de um mini-mercadinho. Mini-mercadinho foi ótimo, mas... Aqui em Downtown Springdale, nós iremos completamente para o sudeste. E lá iremos encontrar um tanque que já estava lá, mas tem uma pequena coisa extra. Primeiro, deixa eu abrir isso daqui, porque eu sou super curioso, tento deixar as coisas passarem. Tem que, cara, ter nada demais, tá legal. Aqui no tanque, como vocês já devem saber, tem peixes. Mas, olhando pelo mapa, tem algo extra, que é o nosso amigo Sephaniano. Olha pra ele, cara, na água. Ele é tão foco, ele é tão pequenininho também. Você me vê agora? Aliás, a voz dele é mais grossa. Você me vê agora? Bem na hora. Estou pronto pra lutar com você. Ok, Sephaniano, muito obrigado por isso, mas antes, eu tenho que me preparar pra essa luta. Então, me deixe só um segundinho. Muito bem, agora que estamos prontos, o que você vai querer pra essa luta antes de enfrentar o Sephaniano é... Três yokais com habilidade de popularidade, pra você poder tanto enrolar mais tempo pra aparecer o Wisp de coração, quanto pra você ter mais chances até de conseguir ele pro seu lado, além de dar a Choice Tuna, que é a comida favorita dele, de todos os ninhos que eu vou mostrar aqui nesse pequeno arco dos ninhos de gema, você só vai precisar de uma Choice Tuna. Acredita em mim quando eu digo isso. Você quer um pedaço de mim? Venha me pegar! E assim nós iremos começar a lutar com... Oh, shit, droga! Eu me esqueci, eu tinha que ter salvado o jogo, droga. Ah, isso vai ser muito mal. Ok, calma. Ai, droga, eu devia ter salvo o jogo. Isso daqui... Ah, eu já explico. Primeiro, deixa eu focar nessa batalha. Eu vou... Eu não esqueci... Eu dei o item pra ele? Eu não dei. Eu vou dar a Choice Tuna pra ele. Ahn... Cadê, cadê, cadê? Ai, meu Deus do céu. Eu vou... Eu vou ter que dar software reboot, sério. Eu não queria ter que fazer isso. Isso vai dar muito trabalho. Eu não salvei já há um bom tempo. Mas, enfim. Esse daqui é o Sephanian. Ele não tem nada de especial. Ele apenas é um de Bunyan com essa skin de pedra, de safira, mais precisamente. E atacando ele, nós vamos diminuir a barra de HP dele, sabendo o que acontece em todas as batalhas. Eu não tenho muito o que comentar numa batalha contra um de Bunyan. É... Vocês viram. É a única diferença. É a aparência dele. Mas, enfim. Eu provavelmente vou ter que fazer um software reboot. Porque a chance de conseguir esses de Bunyan é muito baixa. Então... Meu Deus do céu. Eu não consigo acreditar. Como eu tenho azar nesse jogo. Mas, como eu tenho sorte também. Minha nossa, o Sephanian se juntou a nós. De primeira. O primeiro, o Geminian. Se juntou a nós. De primeira. Muito obrigado. Muito obrigado, Level 5. Você me salvou disso. Se tornaram amigo do Sephanian? Claro que sim, mano. Sephanian. Minha nossa. Eu não acredito que foi de primeiro. Eu ainda estou de queixo caído. A chance de conseguir isso não é muito alta. Mas, também, não é a coisa mais baixa do mundo. Porém, leva o quê? Dez tentativas, mais ou menos, em média. Não tem uma porcentagem na internet, mas... Eu estou bobo. O fato de eu ter dito que eu queria ter salvo. Era porque esse daqui é um Yokai de evento. Então, na hora que você pega aquele sino. No Crank Yokai. Ele aparece aqui no mapa. Porém, ele só aparece para lutar uma vez com você. Quando você termina a luta, você tem que esperar 24 horas para poder lutar contra ele de novo e ter mais uma chance de conquistá-lo. Olha só para ele, mano. Ele é tão fofo. Minha nossa. Ele tem os mesmos status. Aliás, ele tem mesmo mais skills do de banho normal. Mas, enfim. O fato de salvar é porque facilitaria muito para você tentar uma luta de novo contra ele. Sem ter que fazer software boost de mudar o dito e tudo mais. Mas, vamos testar agora o soul ultimate desse cara. Vamos lá. Sefania, é hora de usar o seu soul ultimate. Mostra para eles. Na verdade, é o mesmo soul ultimate dos banners, mas... É muito mais bonito porque é o Poor Blue Paws. Apesar dele não falar o nome da skill. Ainda assim, é muito legal de ver ele usando porque ele tem um modelo de personagem muito bonito e eu aprecio isso. Mas, enfim. Esse foi o vídeo, pessoal. Eu sei que foi rápido. Eu ainda tenho alguns outros dessa série. São cinco Geminians. No total, eu vou popularizar esse termo Geminian até o fim dessa série. Tá legal? Mas, nós iremos conquistar todos eles para o nosso lado. Custe o que custar. No próximo episódio, iremos atrás de outro Geminian. E eu vejo vocês lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês me acompanhem nessa mini saga para conseguir todos os Geminians. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Deixa o seu like nesse vídeo se me ajudaria demais. E eu vejo vocês no próximo episódio de Yo-Kai Watch.